que é um dos mais famosos nas provas de concurso, que é o termo Firewall. Pessoal, quantas e quantas questões ao longo desses anos nós já tivemos nas provas de concurso sobre Firewall inúmeras. Talvez seja um dos assuntos dentro do conteúdo de informática para concurso que mais caiu em provas de concurso até hoje, por isso ele é tão importante no entendimento. Então vamos lá. O que é a ideia do Firewall? Firewall pode ser dito, pessoal, como um recurso utilizado para impedir invasões ao sistema ou ainda impedir invasões à rede. Ele funciona como uma barreira de proteção, ele é um muro, uma parede de fogo, repetindo que funciona como uma barreira de proteção que protege o computador do usuário ou a rede contra tentativas de invasões. Então a função principal do Firewall é proteger o computador contra tentativas de invasões, certo? Observa comigo, essa ideia de ilustração é bem interessante. Aqui eu tenho para vocês a ideia do computador do usuário, aqui esse muro é a ideia do Firewall, dessa barreira de proteção, e aqui a ideia da própria internet. Percebe que o Firewall, nesse exemplo aqui da ilustração, o que ele faz é, ora permitir o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário, e ora ele bloqueia e impede o tráfego de dados entre o computador do usuário e a internet. Percebe? Ora ele permite, ora ele bloqueia. Se ora ele permite e ora ele bloqueia, quer dizer que ele é configurável. E se ele é configurável, nós podemos configurar o Firewall com um nível de proteção mais alto, onde ele vai bloquear mais, ou nível de proteção mais baixo, onde ele vai permitir mais. Isso é tudo configurável, ele na maioria das vezes funciona como um verdadeiro filtro de pacotes de dados. Pois bem, pessoal, deixa eu mostrar mais ilustrações interessantes para vocês aqui. Essa animaçãozinha é bem legal porque mostra a ideia do Firewall. Então aqui tem o computador do usuário, aqui o Firewall, essa barreira de proteção, e aqui a ideia da internet. Então tem vezes que alguns tipos de pacotes de dados que estão vindos da internet não conseguem entrar no computador do usuário porque ele considera não autorizado esse tráfego de dados. Ele bloqueia, observa, impede, não permite esse tráfego de dados. Mas tem vezes que o Firewall analisa e abre as suas portas, então, e permite aquele tráfego de dados por permitir, por entender que aquele é um tráfego de dados autorizado. Então com isso a gente pode perceber que ora ele permite, ora ele bloqueia o tráfego de dados. Mas isso não ocorre, pessoal, somente com a internet não. Muitas vezes o Firewall é colocado como uma barreira de proteção que protege o computador do usuário contra outros computadores da própria rede interna daquela empresa. Tenta imaginar um Firewall protegendo a rede do departamento financeiro do restante dos outros computadores da rede interna daquela empresa. Sim, então o Firewall também pode ser colocado para proteger contra computadores ou possíveis tentativas de invasão advindas do próprio ambiente interno da empresa. Isso ocorre muito, principalmente no ambiente corporativo. E ora ele permite, então, o tráfego de dados e ora ele bloqueia, como eu já mencionei para vocês. Certo? Perfeito, pessoal. Uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre o Firewall é entender que ele age em relação às políticas de segurança daquela corporação, daquela empresa. Essa ideia de dizer que o Firewall age sobre as políticas ou de acordo com as políticas de segurança indica que ele é configurável para dar permissão para somente circularem as informações autorizadas. Aquilo ao qual ele foi configurado para entender como não autorizado, ele não permite que haja a circulação daqueles pacotes de dados naquelas portas que foram determinadas. Então, o Firewall é sempre importante dizer que ele é configurável de acordo com as políticas de segurança que são implementadas, por exemplo, naquela empresa ou naquela corporação. Certo? Como eu já disse aqui, ele funciona muitas vezes como um verdadeiro filtro de pacotes de dados. Nessa atuação a partir de filtros, ele acaba trabalhando com as chamadas regras. Então, atuação a partir de filtros que são criados com regras que vão listar origens e destinos que são aceitáveis e, portanto, ele permite o tráfego de dados, e origens e destinos bloqueados, dos quais ele, então, não permite aquele tráfego de dados por considerar tráfego não autorizado. Certo? Então, a ideia de que ele... Muitas provas dizem que a atuação do Firewall muitas vezes é por filtro de pacotes de dados. Isso está certíssimo, corretíssimo para o Firewall. Outra coisa importante quando a gente estuda de forma um pouquinho mais aprofundada o Firewall, pessoal, é a ideia do que a gente chama de Firewall trabalhando como stateless e Firewall trabalhando como stateful. Vamos entender a diferença disso. Um Firewall stateless, ele não lembra de informações entre os estados de conexão. Ele não se refere, ele não entende o contexto da conexão e, por isso mesmo, ele é considerado menos poderoso que o stateful. Então, se a gente comparar a ideia do stateless agora com o stateful, esse é aquele que lembra as informações entre os estados de conexão, ele é sensível ao contexto em que aquela conexão está ocorrendo e, por essas razões, o Firewall stateful é mais poderoso que o Firewall stateless. Não é bom a gente saber, prefeito de prova. Mas ainda sobre o stateful, a ideia de que ele analisa e acaba guardando o estado de cada conexão. Então, isso pode fazer com que o Firewall consiga prevenir que pacotes ilegítimos entrem ou saiam da rede, justamente porque ele tem essa capacidade a mais, se comparado ao stateless, o stateful tem essa capacidade a mais de analisar e também guardar o estado que existe entre cada conexão, certo? Outra coisa, pessoal, o Firewall, ele pode aparecer implementado por software, como ele também pode aparecer implementado por hardware. Claro que quando a gente diz que tem um Firewall hardware, ele tem um nível de proteção mais alto do que aquele que é só Firewall software, né? Por exemplo, o Firewall do Windows, que vem junto com o sistema operacional Windows, é um Firewall software. É apenas um Firewall software. É bem básico, é bem simples. Agora, existe Firewall hardware, que aí exerce um nível de proteção muito maior. Aí vocês enxergam na tela um Firewall hardware. Esse Firewall hardware que vocês estão enxergando aí, pessoal, é um equipamento. É uma parte física, é palpável, muito usado em ambiente corporativo, porque as empresas, principalmente empresas de média e grande porte, vão colocar a segurança da sua rede interna, não na mão apenas de um Firewall software. Essas empresas adquirem equipamentos chamados de Firewall hardware, que exercem, como eu disse, um nível de proteção muito mais alto nessa tentativa de impedir invasões feitas por hackers ou crackers. Perfeito, vamos resolver questões de provas sobre esse assunto a partir de agora. Vem comigo, questão na tela e a leitura. É um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Marque a alternativa correta que corresponde ao contexto acima. Letra A, antivírus. Letra B, VPN. Letra C, Firewall. Letra D, proxy. E a letra E, switch gerencial. Pessoal, quando a gente fala, ele diz ali, primeiro, é um dispositivo de segurança, certo? Só que aí, alguém vai me dizer, ah, mas dispositivo de segurança, de acordo ali com as alternativas, o antivírus também é, VPN também é, proxy também pode ser usado como dispositivo de segurança, Firewall também. Como é que eu vou escolher nessa questão? Porque além dele ter dito que é um dispositivo de segurança de rede, disse que monitora o tráfego de rede de entrada e saída. E mais, decide permitir ou bloquear tráfegos específicos. Qual é o equipamento ou o software, aí depende se é equipamento ou software, que faz isso, pessoal, que fica monitorando o tráfego de dados na rede, entre a rede externa, a rede interna principalmente, né? E além disso, ele define regras específicas, ele tem um conjunto definido de regras de segurança. E essas regras, é bem o que ele disse, dão a ideia de que ele decide permitir ou bloquear de acordo com as regras de segurança. Isso é Firewall. Firewall que é a barreira de proteção, essa barreira que protege o computador ou a rede contra tentativas de invasão, e que fica permitindo ou bloqueando tráfegos específicos de acordo com regras de segurança. Por isso mesmo, a resposta aqui, nossa letra C de Canadá, o Firewall para essa questão. Vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo. A questão diz assim, em relação à segurança da informação, julgue os seguintes itens. Fazendo analogia com uma loja real, um Firewall seria equivalente ao controle de acesso à loja por intermédio de porteiros, vigias, limites físicos e portas. Da mesma forma, a política de segurança no Firewall equivale ao modelo de conduta do cidadão visitante da loja e de procedimentos por parte dos funcionários para garantir o bom comportamento social dos visitantes e a integridade do patrimônio da loja. Olha só o que o César Sebrás fez nessa questão. Fiz uma analogia. Ele diz lá, ó, analogia com uma loja real. Um Firewall seria equivalente ao controle de acesso à loja por intermédio de porteiros, vigias, limites físicos e portas. Percebe, ele não está dizendo que o Firewall faz isso. Ele está dizendo que, numa analogia, o Firewall seria um equivalente à ideia de porteiros, vigias. Por que isso é interessante de responder como certo? Porque a ideia do Firewall é ser, de fato, uma barreira de proteção que protege o computador contra invasões, que verifica o comportamento daquele tráfego de dados e ora permite e ora bloqueia. É a mesma coisa aqui se eu for ter uma loja e pensar ali num vigia da loja servindo como esse que vai impedir invasões à loja ou vai monitorar o que é permitido ou não dentro daquela loja, né? Deu uma exagerada aqui o César Sebrás, mais certíssimo, essa ideia comparativa, essa analogia do Firewall, principalmente com vigia de segurança, né? Beleza, pessoal, vamos para a próxima questão desse assunto. Acompanha comigo. Um equipamento de rede ou um software rodando em um servidor que tem por objetivo filtrar os dados que vêm da internet para a rede interna e vice-versa, fazendo com que a empresa ou o usuário tenha todo o controle, trata-se da definição de, letra A, WARM, letra B, SPYWARE, letra C, ADWARE, letra D, placa de rede e a letra E, Firewall. Pessoal, no momento que essa questão fala que é um equipamento de rede ou software, quer dizer, pode ser hardware ou software, e aí no caso de software rodando em um servidor, que tem o objetivo de filtrar os dados, no momento que ele diz filtrar os dados, matamos a charadinha porque o equipamento de segurança que funciona como um filtro de pacotes de dados, portanto, filtra os dados, é justamente o Firewall, está ali na letra E de Equador, e ainda continua ali, além de dizer que filtra os dados, ainda diz, filtra os dados que vêm da internet para a rede e vice-versa, fazendo com que a empresa ou usuário tenha todo o controle, porque ele está tranquilo, o Firewall está filtrando os pacotes de dados. Então, falou em filtro de pacotes de dados, a gente lembra, claro, do Firewall, a resposta certa, E de Equador. A letra A colocou o Worm, o Worm é um verme, que se propaga nas redes, deixando as redes muito lentas. Spyware, que está ali na letra B, é um programa espião, que monitora as atividades no sistema. AdWare, vem de Advertise, é um programa que exibe propaganda, e placa de rede é apenas um equipamento que permite a entrada e ou saída de dados daquele computador em relação à rede, mas não é um filtro de pacotes de dados. Na verdade, a placa de rede só permite a entrada e saída do sinal, é o equipamento que conecta aquele computador a uma rede. Aquele que filtra os pacotes de dados, letra E, Firewall, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta. Vamos lá para mais uma questão desse assunto, acompanha comigo, julgue os itens a seguir a respeito de aplicativos usados no combate a pragas virtuais. O recurso de segurança, denominado Firewall, pode ser implementado por software ou por hardware. E aí, o que vocês me dizem? Está certíssimo, a gente comentou sobre isso, lembra? Eu dizia para vocês que Firewall é um recurso de segurança e que pode ser implementado por software, como o caso do Firewall do Windows, ou por hardware, quando empresas mais corporativas compram equipamentos, parte física palpável, portanto hardware, que funcionam aí para o conceito de Firewall. Funcionam como uma barreira de proteção, protegendo a rede contra invasões. Então, certíssima a ideia de que o Firewall pode ser implementado por software ou por hardware. Vamos lá para mais uma questão? Vem comigo e acompanha. No Firewall, o conceito que está relacionado com a permissão para somente circularem as informações autorizadas é conhecido como letra A, token de ficha, letra B, política de segurança, letra C, o REF duplex, letra D, multiplexação e a letra I, modo protegido. Bem, pessoal, quando ele diz assim, no Firewall, o conceito que está relacionado com a permissão para somente circularem as informações autorizadas, esse conceito vinculado ao Firewall, estudamos aqui, é chamado de política de segurança. A política de segurança daquela empresa é esse conceito que está intimamente ligado ao Firewall, que respeita as políticas de segurança, e essas políticas é que definem o que pode ou não circular naquela rede, o que é ou não autorizado. Por isso, nossa resposta é a letra B de Brasil, as políticas de segurança das quais o Firewall respeita. Vamos para mais questões desse assunto. Acompanha comigo. Quanto há conceitos relacionados ao Firewall, julgue os itens subsequentes. É importante que o sistema operacional da máquina, na qual o Firewall está sendo executado, seja confiável e seguro, para que ela não seja facilmente invadida e o Firewall comprometido. E aí, pessoal, será que é importante que o sistema operacional que está na máquina, como por exemplo o Windows ou o Linux, ele seja confiável e seguro para que essa máquina não seja invadida facilmente e que o Firewall, por exemplo, não seja comprometido? Certíssimo. Quando a gente instala um sistema operacional como o Windows ou o Linux, não adianta instalar e depois não atualizar mais. Uma das coisas mais importantes para manter o sistema operacional seguro é a atualização constante. Essas atualizações mantêm o sistema operacional cada vez mais seguro, porque essas atualizações normalmente corrigem falhas ou vulnerabilidades do sistema. Certíssima essa questão. Vamos lá, mais questões desse assunto. Acompanha. E aí, pessoal, qual é a ideia do Firewall como objetivo? Se a gente fosse pegar cada uma dessas alternativas? Sem dúvida nenhuma é restringir acesso a ambientes controlados. Firewall, lembra? É a ideia do vigia. Ele serve para impedir invasões. Impedindo invasões, o que ele está fazendo é restringindo acesso a ambientes controlados, deixando esse acesso somente a tráfego de dados autorizados e bloqueando o tráfego de dados não autorizados. A ideia, o objetivo do Firewall é impedir invasões, portanto, restringir acesso a ambientes controlados, que nós temos aqui na letra A de América, gabarito e a resposta. Mais uma questão? Vem comigo e vamos à análise. Uma barreira de proteção de rede de computadores que tem por função regular o tráfego entre redes distintas, impedindo por meio de regras pré-definidas a transmissão de dados nocivos ou não autorizados de uma rede a outra é definida como letra A, que logger, letra B antivírus, letra C antideware, letra D firewall e a letra E antispyware. O pessoal, quando ele diz barreira de proteção, ele já se entregou. Barreira de proteção tem por função regular o tráfego entre redes distintas, hora permitindo, hora bloqueando, é o firewall, claro, letra D de Dinamarca. Ainda começou a questão dizendo barreira de proteção, se entregou total, né? A letra A dizia que logger, que logger é um tipo de spyware que monitora as atividades de acordo com o que o usuário vai digitando no teclado. Antivírus, pessoal, é um programa para evitar a existência de vírus de computador, detectar e eliminar vírus de computador no sistema ou outras pragas virtuais. A letra C antideware é um programa contra programas que exibem propaganda, já que adeware é um programa que exibe propaganda. E antispyware são programas que servem de antídoto contra spyware, contra programa espião. Então, spyware, programa espião, são aqueles que monitoram as atividades do sistema. E o firewall é a tal barreira de proteção citada ali na questão. Por isso, nossa resposta aqui ficou a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, o firewall. Vamos para mais questões desse assunto, acompanha comigo. O firewall atua como um filtro de pacotes, a partir de filtros criados com regras que listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados. O que vocês me dizem? Perfeito! A ideia do firewall é essa mesmo, funcionar como um filtro de pacotes. E aí, nessa ideia de filtros de pacotes, é que são criadas as regras. E essas regras listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados. Tá aí o firewall funcionando como um filtro de pacotes e dados, certíssima a questão. E aí, nessa ideia de filtro de pacotes,